Torcedores do Maior de Minas, o Informativo Cruzeiro está com duas promoções para você. Concorra a um par de ingressos para Cruzeiro e Uberlândia e uma visita à Toca da Raposa 2 com direito a um acompanhante. Entre em nosso Instagram, siga as regras do sorteio e boa sorte. Agora vamos falar de negociações. Faltam detalhes para Marlon ser anunciado como o novo zagueiro do Cruzeiro. Vale lembrar que Marlon é ex-zagueiro da Ponte Preta e atualmente está no Corinthians. E a chegada ou não do Meia Regis do Bahia deve ser decidida amanhã. Voltando a falar da parte de campo, Robinho apresentou desgaste muscular após voltar aos treinos. Ele busca o melhor condicionamento físico para poder estar à disposição do técnico Adilson Batista já no Clássico. O Clássico, que vai ser dia 7 de março, deverá ser com torcida dividida. A confirmação sairá na próxima segunda. E em jogo treino na manhã desta quinta-feira, o Cruzeiro venceu por 4x1 o Sub-17, com gols de Maurício, Moreno, Popó e Rafael Santos. Judivan descontou para o Sub-17. O grande destaque foi o garoto Vitor Eudes, com defesas impressionantes. O time principal entrou em campo com Fábio, Valdir, Arthur, Léo e João Lucas, Felipe Machado, Pedro Bicalho e Jadson, Maurício, Everton Felipe e Marcelo Moreno. Como vocês puderam ver aí, torcedor, Adilson Batista montou uma trinca de volantes no meio campo. E agora vamos falar do Sub-17, que atuou com 3 que estão no profissional. Vitor Eudes, Danilo, Everton, João Vitor e Kaique, Pedro Urso, Henrique e Victor Hugo, Victor Alex, Jonathan Robert e Vinícius Popó. No segundo tempo, o time principal foi Dênivis, Edilson, Kaká, Paulo e Rafael Santos, Edu, Marco Antônio, Caio Rosa, Alexandre Jesus, Robertson e Thiago. Já o Sub-17 teve Judivan no lugar do Popó e o goleiro Vinícius no lugar de Vitor Eudes. Gostou da nossa matéria, torcedor? Se inscreva e toque o sino para receber o alerta dos nossos vídeos. Um abraço e até a próxima! Vai ser bom de volta! Tchau! 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 2 um 2 3 7 4 5 5 6 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 15 16 Amarelo, recolhe, por quê? Ei, ei, vai Vai, sai, sai Joga, vai, vai Aproxima lá, dois contra um, ajuda E vira, ajuda, e vira, ajuda Vamos fazer o gol Vamos fazer o gol Vai, bola, joga, joga Joga, joga, joga Bora, muito demais Galera aí Trabalha rápido, trabalha rápido Trabalha rápido Tira ele de você Tira ele de você Vamos encontrar um agora Já fizeram, vocês já fizeram É um bom fazer Ele agora amanhã tem eliminado em você Vai, vai, vai Sai mais um Sai mais um Rota, Rota, Rota Não pode bater aí Sai, sai o amarelo Tira rápido Vai lá Se o Alexandre saiu, alguém cai lá Amarelo não vai jogar Vai, vai correr Para, passa Por isso Para trás Para trás Abre 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 Vai Vai junto Abre 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 Não valeu Vem, rapaz, pode vir Vai, rapaz Basta, basta Vai, não vai, não vai, não vai Vai, não vai, não vai Vai no cara que passou Vai tocar no cara, porra Tocar no cara, porra Entendeu? E aí, Fabio Vai, vai, vai Vira, vira Vai, toca a bola agora pra ele Fica, fica É isso Caraca, caraca Vai no Fabio Vai, é jogo normal Sempre é jogo normal Só que se não ultrapassar não vale gol Vai, 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 vai Aperta, aperta, aperta azul, aperta azul Vamos, vamos, vamos Vamos lá, jogar Vem, vai Baixa a bola pra você, vai dar um passo pra frente O cara tava atrás Aperta 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 pra roubar Marcou Vai por fora, ajuda, ajuda Passa rápido Vem, vem Passado, passado Não valeu, não valeu Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos É só um erro Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu Já passou, vai fazer o gol Vai fazer o gol Vai fazer o gol Vai fazer o gol, caramba Jesus chama um Vem, vem Vem, vem Vem, vem Toma Ajuda lá, Jesus Ajuda lá, Jesus Adianta, adianta Sai azul, sai azul Sai azul, sai azul Pode ir lá, Maurício Vai Aperta Aperta Vai por trás também Vamos Vamos Vem, volta por trás Ei Ei Roda ela, roda ela agora Não valeu Roda ela, roda ela Roda por trás Roda por trás Só entra a dois Só entra a dois Só entra a dois pra fazer a dobrada lá Ei Ei Vem, Vitor Só entra a dois Vai Só entra a dois Vamos Vai lançar lá Vai de novo Saiu da verana Vem Vai lá, 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 lá Só entra a dois Só entra a dois Aí, ô, cabelo Boa Roda ela, né Entrou O pessoal Ele fez uma coisa Aí o Moreno Ele fez a um aquecimento Não Ele fez a um aquecimento aqui Antes ele perguntou na base Quem Moreno A questão era disso, né? Roda ela Só fez a um aquecimento O Moreno saiu Ele fez a um aquecimento O Moreno Sai azul de trás É só dois aí É só dois É só dois É só dois É só dois Passou Passou, passou Toma Forra Forra São dois Eu vou matar aqui não Vai 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 Mulher Mola Que mais Vai, vai junto Passa Caraca Fudeu, já Fudeu, já Fudeu, já Valeu, valeu Pode colocar a bola Você tem que colocar a bola em quem passa . . . . . .